Bom galerinha, quem tava com saudade do Saruto criança? Bom, vamos ter acho que uns dois ou três episódios com o Saruto assim O que será que aconteceu com ele, hein? Então se você tava com saudade do Saruto criança Deixa o seu like aqui no vídeo agora Se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante, galerinha, sério Se você não fizer isso, a série vai acabar, beleza? Então faz isso, que é muito importante Mas muito importante mesmo, galerinha Então eu conto com cada um de vocês, beleza? Bom, e lembrando que tivemos um vídeo aí no canal hoje Que foi uma série nova Que foi de Pokémon na vida real Então confiram aí, saiu a seis e pouco aí Então se você não recebeu notificação Ou se você não viu o vídeo, vai no canal e confere, beleza? E aqui embaixo, no primeiro link, vai ter o meu canal lá pro YouTube Gaming Se inscreve lá também, porque é muito importante Beleza, galerinha? Então é isso aí Agora fiquem com um vídeo que tá muito legal E muito divertido E comenta aqui embaixo Por que que você acha que o Saruto voltou a ser uma criança? Se tem alguma sugestão? Deixe aqui nos comentários Eu quero ver quem que vai conseguir acertar, beleza? Então é isso aí Agora fiquem com o vídeo Valeu! Ninguém acredita que eu sou o Saruto mesmo Que raiva, que raiva, que raiva Meu pai manda eu ficar em casa ainda Até parece que eu vou ficar em casa com Ai meu Deus, meu avô Ai meu Deus O que? O chakra do Saruto O que que tá fazendo aqui? Saruto? Vovô? Hã? Cadê você? Caruto? Vovô, tô aqui embaixo Oi Caruto Cadê o teu pai? Oi Caruto, por que você pintou o seu cabelo E colocou as roupas igual ao seu pai quando criança? Eu não sou o Caruto Pera Esse seu chakra Você é o... Sim, sou eu Sararuto É, oi vovô Não pode ser Não pode ser Não, 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 não Ai, ai Ai, desculpa O que que é tão engraçado? É que você pequena, meu Deus do céu Você tá me irritando Não me irrita Nossa, isso parece que eu tô no passado Meu Deus Para de ir Ai Ai, me desculpa, Saruto Mas é você mesmo Não é mesmo o Caruto disfarçado? Deixa eu ver Deixa eu ver Ah É tu mesmo, Saruto Sou eu Ai meu Deus do céu Mas como você tá assim? O que aconteceu? Você pegou a cela o zeto demais, né? Eu não sei o que aconteceu comigo Como você tá assim tão novo? Você parece mais jovem que até o seu próprio filho Ai, meu Deus Por que você e meu pai não conseguem me ajudar? Só conseguem ficar dando risada É porque é muito engraçadinho você assim Ai, eu tô ficando irritado Tá ficando o brabinho? Tá, então você tem Meu pai até falhou Ai, ai, ai Calma, você tem alguma pista de que que aconteceu? Não Eu apenas estou assim Nesse estado de ninguém Aquilo aqui sou eu Eu era o Hokage Agora sou uma criança de novo E eu tô... Tá berrando que nem antes Não tô berrando que nem antes Tá igualzinho o Sarutinho Não tô igualzinho o Sarutinho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Esqueci como o Saruto era Ai, meu Deus do céu Esse gênio dele Meu pai até falou que minha personalidade voltou Mas não voltou Não voltou mesmo? Claro que não Eu sou muito maduro Eu sou um homem agora Você é um ninja poderoso? Sou Mais poderoso de todos? É Sabia que eu tinha voltado Aquele jeito dele Sabia que eu tinha que ter voltado o que? Não, tá, ok Me... Ó Negócio é o seguinte Talvez eu possa... Ó Você tem alguma rixa com alguém? Alguma coisa? Brigou com alguém recentemente? Não Você não tem nenhuma briga mesmo? Hum Briga? Por que? Alguém faria isso comigo? É Você não ia ficar da noite pro dia criança de novo, né? Hum Deixa eu pensar Não Briguei com... Ah Briguei com o cara Mas ele não é poderoso o suficiente Quem? Não é ninguém Você sabe que estão vendendo produtos da tecnologia ninja por aí, né? Contrabandeando Ai, mas ele não é uma... É um ninja mesmo Mas não importa Ele pode usar uma tecnologia ninja Ai, tá Sabe quem que eu briguei? Quem? Quatuá, o namorado da Mia Aquele dono da Ambu Líder da Ambu Ai, você parece que ele é tão forte A esse ponto Ai, meu Deus do céu Você brigou com ele? Agora você vai falar que ele é forte Não, mas a gente tem suspeita lá na nossa sede Que ele tá contrabandeando aquele tipo de produto Tá, e ele fez isso comigo? Pode ter feito Ah, beleza Ele é super fraco Ele não aguentou um rageio Depois que alguém vazou Que a gente tinha células do... Do... Do senhor, sabe, né? Dos etos Alguém vazou essa informação Não sei quem Tá, você arrulhou o do que pra mim com essa cara? Aí Alguém vazou essas informações Acabou indo pra tecnologia ninja E alguém tá fazendo isso Pro mal, entende? Ah, então você tá falando que fizeram isso pro mal contra mim? Pode ser sim Ah, beleza E agora eu faço o que? Eu fico como criança pra sempre? A gente vai descobrir algum jeito de melhorar essas células E você ficar adulto de novo Mas você vai ter que ficar... Você vai praticamente não envelhecer mais Por que que essas coisas acontecem comigo? Não reclama, Saruto Você já ia ficar assim antes Lembra aquela promessa lá do Rago aqui aquela vez? Lembra, né? Mas... Felizmente você não vai ficar assim pra sempre Eu vou arranjar um jeito Tá, eu vou junto Não, você vai ficar aqui Você é muito perigoso Você é criança Não, eu... Eu não sou criança Você é criança, fica aí Eu não sou criança Tu vai ficar aí Fica lá dentro Fica lá dentro Fica lá dentro Fica lá dentro Você tá me irritando Você também, Saruto Ai, Saruto Eu vi ele passando Você tá se merecendo assim A Mii, sabe? Eu não quero que você fique se metendo mais nos nossos caminhos Sério? Que você fez tudo isso antes da Mii? É lógico que sim Você gostou dessa pílula docinha, não era? No café? Ah, seu maldito Seu maldito Não, não, não Faz isso A tecnologia ninja desse lugar aqui aumentou muito mais Isso eu fico... Fiquei muito feliz com isso O que você quer pra me trazer de volta? O que eu quero? É Recomendações Recomendações do quê? Você poderia dizer para o seu pai que eu sou um ótimo ninja E eu poderia subir no posto de Hokage mais pra frente Eu descobri que a Mii adora pessoas que são Hokages Você sabe que a Mii Ela acha que sou eu Em vez de você, né? Eu sei, mas eu tenho que fazer isso pra ela Ai, seu maldito Como você ousa fazer isso? Eu não vou te recomendar pra ninguém Vamos, só um pouquinho, anda Eu não vou te recomendar pra ninguém Então eu espero que você goste desse formato de criança aí Porque vai durar pra sempre isso aí Você vai me trazer de volta Não vou trazer nada não Vou, vou A pílula Pílula Você deixou cair a pílula O quê? Ah, olha aqui Me devolve isso aí Por que eu devolvi isso pra você? Isso aí não faz nada demais Certeza? Lógico que não E se eu engolir isso agora? Só vai amantar o processo Acho que você pode ficar até sumir Por causa que você vai ficar cada vez mais novo Ah, seu maldito Me transforma de volta Mas me devolve a pílula aí Ah, que droga Mal sabe que é a cura Não, não, me devolve Me devolve Tchau Adeus Eu vou ouvir isso Eu vou estragar a sua reputação pro meu pai Tá me ouvindo? Tchau Criancinha Que droga Tudo isso por causa de mim Que droga Tá Então aquela coisa faz eu voltar ao normal Eu vou dar um jeito Alguma coisa eu vou fazer Pra mim voltar Se eu quero antes Isso não vai ficar assim Não me